Olá pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal Amigo Vida na Roça E hoje nós vamos estar ensinando para vocês um bactericida repelente Contra essas folhas aqui que ficam enroladas aqui no pé de citros Faz com que eles não produzam Olha bem para você ver Olha, esses bem aqui, chama de larva minadora Ela ataca todo o pé de citros e faz com que eles não produzam Então a gente vai estar fazendo um produto para aplicar neles Esse é o produto que nós vamos aplicar no pé de citros É o famoso e conhecido óleo de ninho Esse óleo de ninho aqui, ele é muito bom Ele é feito para coxonilhas, pulgões, larva minadora Então vamos à receita dele Um litro de água para cada sachezinho aqui de óleo de ninho Ainda vai mexer ele ó, para diluir bem na água Para fazer uma mistura Agora vamos colocar no pulverizador Está bem diluído Aí agora nós vamos aplicar lá no pé de citros Olha pessoal, aqui agora eu tirei as folhas que estavam tudo infectadas Uma arrugada, cheia de lagarta E pulgões, coxonilhas Entendeu? Aí eu tirei todas elas e agora eu vou aplicar o produto Ó, aplica bem Ó, embaixo Pega bem embaixo também ó Onde fica As larvas Pode aplicar no tronco também Ó Pega bem embaixo 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 Agora nós vamos aplicar no pé de limão também, aqui mesma coisa, eu arranquei todas as folhas que estavam pectadas, que estavam enrugadas, vamos aplicar no pé de limão, pega bem por baixo Agora isso aqui ainda vai picar também no pé de mexerica rio, entendeu? Não tem problema, não vai contaminar nada ela. Não tem problema. 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 Não tem problema.